Voltamos com o nosso programa de hoje. Nesta quinta-feira, o Piauí está sob alerta vermelho para a umidade relativa do ar abaixo de 12%. Isso quer dizer que o ar seco, comparado a temperaturas desérticas, pode trazer fortes consequências à nossa saúde. Uma dessas consequências é o ressecamento dos olhos. As altas temperaturas e a baixa umidade aumentam as chances de desenvolver esse tipo de doença, que pode ser compreendida pela diminuição ou pela má qualidade da lágrima. Vamos entender melhor. Baixa umidade do ar e alta temperatura pode desencadear sérios problemas à saúde, como, por exemplo, a síndrome do olho seco. Uma doença que pode ser compreendida pela diminuição ou má qualidade da lágrima. É o que explica este médico especialista. O olho seco é basicamente uma perda do equilíbrio do filme lacrimal. O filme lacrimal recobre toda a corda no olho, tem várias soluções. Então, o olho seco acontece basicamente de duas maneiras. Ou a lágrima está sendo produzida em menor quantidade, ou essa lágrima está evaporando mais rápido, que é basicamente o que acontece nessa época do ano, em que a gente está vivendo temperaturas muito altas, está vivendo uma temperatura que tem um clima, está muito seco, o tempo está muito seco, e faz com que essa lágrima evapore mais rápido e quebre o equilíbrio dela, quebre a estabilidade lacrimal na córnea. O olho seco pode atingir pessoas de qualquer idade, mas é bem mais comum, de acordo com que vai ficando mais velho. Uma enfermidade que afeta principalmente a população adulta. De acordo com a Associação dos Portadores de Olho Seco, 34% dos brasileiros maiores de 18 anos têm algum sintoma ou nível de olho seco. Para reduzir as chances de olho seco, é importante umidificar o ambiente, ingestão de água regularmente, uso de lubrificantes e gel, o gel sempre nos casos indicados, e também pode ajudar a suplementação de ômega 3. No período de alta temperatura e baixa umidade, os casos são mais frequentes. O uso de ventiladores e ar-condicionados, por exemplo, pode agravar a situação. Por isso, é importante buscar um especialista. Na verdade, principalmente quando a gente fala aqui em Teresina, que é calor em todo lugar, o ar-condicionado meio que é essencial, mas ele é um inimigo de muita parte da saúde, da nossa saúde, não só dos olhos, também de infecção de viéria superior. E por que ele piora o olho seco? Porque ele diminui a umidade. O ar-condicionado funciona tirando a água do ar para esfriar, e isso deixa o ar do ambiente mais seco. E mais ainda quando a pessoa tem aquele hábito, principalmente dentro de um carro, por exemplo, de, para ficar mais frio, para ficar mais gelado, colocar o ar-condicionado direto no rosto. Isso, o próprio vento seco batendo no olho ali de maneira mais prolongada, piora muito o olho seco.